E aí galera, eu sou o Alexandre dos Anjos e vocês estão assistindo o Cultura Metal! Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E hoje nós temos a presença do colecionador Alexandre dos Anjos, morador do estado do Rio Grande do Sul, fã do Grêmio e um colecionador assíduo de CDs, Blu-rays, etc. Então ele vai fazer um vídeo demonstrando a sua coleção e comentando alguns assuntos relacionados ao colecionismo. Então sem mais delongas, vamos ver o que o Alexandre dos Anjos, amigo particular meu, tem a dizer a respeito da sua coleção. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu! Beleza, galera! Olá, galera! Eu sou o Alexandre dos Anjos, eu falo aqui do Rio Grande do Sul. O José Antunes me convidou para falar sobre esse mundo do colecionismo e eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Então, eu iniciei por volta dos anos 80, em meados dos anos 80, e como quase todo mundo da nossa faixa etária, assim, eu estou com 51 anos hoje, eu iniciei com fita cassete, curtindo o rádio ali, gravando as músicas que tocavam, né, porque era o recurso que a gente tinha. Depois, parti para o vinil, na medida que eu fui tendo algum dinheiro para poder fazer isso, né, mais tarde, nos anos 90, quando eu já tinha até uma quantidadezinha razoável de vinil, eu, relutante aí no ano depois, aproximadamente, da entrada do CD no mercado aqui no Brasil, eu passei para o CD, né, com muito, olha, eu fiz um esforço enorme, assim, eu, inclusive, lembro até hoje que eu peguei todos os vinil que eu tinha num dia e fui a Porto Alegre, a capital, aqui ao lado da minha cidade, numa loja que existe até hoje e troquei eles todos por outros CDs, né, e comprei um aparelho no mesmo dia e o meu primeiro CD, né, no dia que eu comprei o aparelho foi um CD do Motley Crew que eu tenho, inclusive, até hoje. Cara, depois, nunca mais eu larguei isso de mão. E aí eu tenho isso daí que vocês podem ver aqui, ó, essa é a minha sala de som, né, eu... Aqui é um misto de sala de estar com uma sala de coleção, onde eu guardo boa parte do meu material, né, a maior parte dele, né, aqui, depois que eu ouço, eu tenho uma outra área de lazer, onde eu tenho equipamento de som também, TV, tudo mais, DVD, e lá eu curto e trago pra cá, pra coleção, né, eu não tenho a sala ideal ainda pra mim, mas essa daqui, pelo menos, eu tenho aonde guardar, né, e, cara, eu não consigo viver sem isso daí. Hoje, hoje em dia, a música, pra mim, é uma parte do meu ser, né, então, colecionar é algo muito prazeroso pra mim. Eu tenho em torno de 10 mil CDs, e sempre, sempre crescendo a coleção, e aproximadamente uns 5 mil DVDs. Alguma coisa de Blu-ray, que ainda não, assim, não parti muito pra isso, assim, eu já tive uma época que eu fui mais fissurado em vídeo, né, hoje eu voltei pra curtir mais o áudio mesmo. Tenho centenas de livros relacionados à música também, muita revista da época que eu colecionava, Road Crew, Rock Brigade, Dynamite, Circles, Hit Parade, é, Hit Parade, acho que é o Hot Parade, não lembro muito bem, que é uma americana, várias, tenho umas revistas portuguesas também, teve um período nos anos 80 e 90 ainda, que mal eu li uma revista recém-lançada, eu já tava na banca de novo, enchendo o saco dos caras lá pra, pra ver se já tinha uma revista nova, né. Mas então é isso, tá, a gente vai pincelando aqui outros detalhes aí. Bom, vou falar um pouquinho então da minha coleção. Eu comecei curtindo Beatles e Elvis Presley, isso aí foi o que me levou pra música, a gostar do jeito que eu gosto da música hoje, né, então naturalmente no início foi bem por aí, né, foram essas coisas mais dos anos 50 e 60. Mas ainda nos anos 80 eu descobri o punk rock, o qual eu vivi, o punk rock inclusive, com banda e tudo mais, e o heavy metal ao mesmo tempo. Era uma coisa até que era, na época, até um pouco antagônico um ao outro, né, as tribos não se cruzavam muito, rolava muita treta, eu, na verdade, nunca tive muito problema com isso, sempre fui amigo de todo mundo, e vivi intensamente as duas coisas, né. Mas eu acabei, na verdade, conhecendo muito mais, eu não era simplesmente um curtidor de um estilo, né, e eu gostava de música de uma outra forma, né, então eu acabei descobrindo muita coisa ao longo da minha vida, e acho que ainda vou descobrir, talvez, né. Hoje, claro, hoje, com o advento da internet, a gente, o que a gente consegue é descobrir coisas novas, né, pra quem já tem uma certa idade, tá tanto tempo como eu nesse meio aí, né, porque o restante a gente já tem algum conhecimento, já tá na mão, já tem na coleção, né, já ouviu falar, já escutou bastante, né, escutou e não curtiu uma época, passou a curtir depois, que é o meu caso, por exemplo, dos anos 70, eu ignorei os anos 70 por muito tempo, hoje é uma fissura os anos 70, principalmente, né, aquelas coisas mais obscuras, né, que não é todo mundo que conhece, e, inclusive, é um pouco difícil de conseguir, né, mas eu acabei acumulando de tudo um pouco, né, dentro do rock, do blues e do country, e os derivados desses, né, então, a minha coleção é bem vasta, né, dentro desses segmentos aí, e eu não consigo imaginar de outra forma, eu acho que quem segmenta demais, e fica num estilo apenas, não conhece direito, não curte direito a música, né, eu acho que a música tem uma, é bem mais ampla a coisa, né, é bem mais interessante, né, a partir do momento que a gente aproveita tudo que existe, né, então, a minha coleção é baseada nisso daí, né, rock, blues e country, e os derivados desses. Bom, todo colecionador tem as suas manias na hora de organizar o material que tem, né, e eu não costumo, eu ainda não tô fazendo, pelo menos, acho difícil que eu vá fazer isso aí um dia, organizar por ordem alfabética, eu prefiro organizar por similaridade, assim, por bandas que tem o artista, as bandas umas a ver com a outra, né, e por estilo, então, de preferência, né, então, eu divido, assim, mais ou menos, country, blues, anos 50, 60, anos 70, hard rock, heavy, trash, as bandas nacionais, de um lado, também mais ou menos por aí, né, o punk, a new wave, o protopunk, o pós-punk, né, alguma coisa de eletrônico, dos anos 80 ainda, que tinha coisas que eu achava bem legal, que mais, assim, as bandas nacionais, eu divido, assim, mais ou menos, assim, por, as nacionais, de, de, Rio Grande do Sul, separado do restante aqui, né, eu tenho muita coisa do Rio Grande do Sul, eu dou uma ênfase pro nosso rock aqui do Rio Grande do Sul, pra música do Rio Grande do Sul, né, eu divido também, mais ou menos, por estilos, né, é mais ou menos por aí, né, eu faço a minha organização, mais ou menos, dessa forma, assim. Então, aqui, como eu falei pra vocês, eu tinha uma área de lazer, né, aqui é onde eu guardo várias das minhas coleções, e eu tenho outras coleções também, mas hoje a ênfase é falar de música, então eu vou falar disso daqui, né, e aqui eu passo o dia, né, principalmente agora na pandemia, que eu tô afastado, quase que afastado do serviço, por conta de estar no grupo de risco, e, então, aqui eu fico delirando aqui com a minha música, com, com, com vídeos, com filmes, né, a minha coleção, antes de ir lá pra, pra aquela parte lá, que eu mostrei pra vocês, pra aquela sala, né, ela passa por aqui, quando chega, né, e eu tô toda hora recebendo material, é uma, é uma fissura mesmo, né, então eu não consigo parar de, de adquirir material, comprando, trocando, e eu também vendo, né, material, inclusive o, o, o Zé, é meu, é meu cliente, um dos melhores clientes, inclusive, aqui, aqui eu tenho, essa parte aqui, esse, um carrossel aqui, eu tenho, muito material, fora o material que eu tenho, nas caixas também, que eu tô me especializando, nas bandas aqui do Rio Grande do Sul, então, eu tenho muito material, dos bandas aqui, eu sou amigo, conheço a maior parte, e, consigo material com eles, e tô, revendendo, inclusive eu tô com planos de, de criar agora, daqui um tempinho, um, um site, uma página, um, um canal no YouTube, alguma coisa, pra divulgar mais, as bandas aqui, do Rio Grande do Sul, de todas as linhas, principalmente, basicamente, dentro do rock, aqui, eu guardo meu material, aqui, novo, e, vou escutando eles, na medida que, que vão chegando, eu tenho, em torno de uns, mil e trezentos CDs, novos aqui, quem coleciona, sabe o que eu tô falando, a gente não, nunca tá satisfeito, né, sempre tem, tem alguma coisa, que a gente, descobre, ou lembra, que não tinha, lembra da banda, de muitos anos, aí, e aí vai atrás, ou aparece, e, e aí, não, não acaba isso, né, essa prateleira aqui, é, essa estante, na verdade, é uma estante só de, digipec, de, digifile, de box sets, né, e tem, muita coisa legal aqui, é, infinito, né, as, as possibilidades, são infinitos, né, olha só essa caixinha do Elvis, tá lacradinha ainda, tem uma outra aqui do, do, do Joey Bonamassa, que imita o formato de, de um amplificador Marshall, né, como é que o cara não vai adquirir esse tipo de coisa, como é que o cara não vai curtir, né, isso daqui são, quatro Blu-rays, né, muito legal isso aqui, eu tinha, eu tinha isso aqui em, em DVD, aliás, eu tenho três deles, dos quatro, eu tenho três pra negociar ainda aqui, e aí eu pintou ela em Blu-ray, e eu não pude deixar de pegar, essa do, do Smashing Pumpkins aqui, uma caixinha de singles deles, vai, é uma maravilha, o formato dela, né, é, é muito legal, esse daqui, isso daqui é tipo um, tipo um livro, do Big Star, Banda Clássica também, tem muita coisa legal aqui, cara, o que que eu vou, eu vou pegar aqui pra vocês, aqui pra mostrar agora, deixa eu ver se consigo tirar aqui, essa do Grateful Dead, isso aqui é uma maravilha, isso aqui tem 21 CDs, de uma turnê deles, durante, acho que durante um ano, mais ou menos, que eles fizeram essa tour, e aí, isso daqui é um, isso aqui eu acho que não é oficial, se não me engano, não é oficial, mas a qualidade é muito boa, isso aqui é artigo de colecionador mesmo, não dá pra deixar de ir, não tem como não ter, e aqui vai, aqui vai então, as novidades aqui, né, que vão tudo por aqui, aqui eu me divirto, nesse meu espaço, passo o dia por aqui, é isso. Tá legal então pessoal, a gente vai finalizando, o vídeo aqui então, espero que vocês tenham curtido, e entendido um pouco, do que que é essa coisa, do colecionismo, pelo menos, do meu jeito de colecionar, eu sinceramente, tenho uma música como Oxigênio, e não consigo ver de outra maneira, e curto vários estilos, dentre os principais, pra mim, o blues, o punk, e o heavy metal, mas transito em vários outros, aí, numa boa, coisas que eu vivi, desde que eu conheci, comecei a conhecer música, e, e acho, e acho que isso só faz bem, né, então, colecionar é uma etapa acima de gostar, né, e, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que pode, né, infelizmente, né, mas, eu sigo fazendo isso daí, até onde eu, tiver condições financeiras, e físicas, né, pra, pra adquirir material, curtir, né, e, tentar, inclusive, né, divulgar também, apoiar, que é o que eu faço também, muito, né, e a propósito, se alguém tiver interesse, né, em, em bater um papo, ou procurar por algum material, quiser adquirir, falar comigo, né, o José Antunes, passa o meu contato pra vocês, ou coloca junto no vídeo aí, e, estamos aí, estamos aí, apoiem o, a música em geral, né, o heavy metal nacional, o rock nacional, né, e, o José Antunes com seu, cultura metal, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho